Há cerca de 50 anos, a Organização das Nações Unidas instituiu o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Esse dia se mostra como o símbolo de uma luta por melhores oportunidades para as mulheres. Desde então, muita coisa mudou e mais mulheres decidiram buscar o seu espaço profissional. Afinal, força e capacidade não faltam para elas. Hoje você vai conhecer histórias de mulheres empreendedoras que colocaram a vontade de ver o seu próprio negócio crescer acima de qualquer dificuldade que encontrariam pelo caminho. Essas guerreiras geram renda e ainda servem de inspiração para outras mulheres com a sua maneira de lutar pelos seus objetivos. Eu sou Grace Rosa e sou confeiteira na La Graciosa Confeitaria. Bom, tudo começou em 2017, quando eu cheguei aqui em Jacareí. Então, eu comecei a participar de algum chá de bebê, de amigas e aí elas sempre pediam para eu fazer brigadeiro. Então, o pessoal começou a gostar e pediu para eu vender também. Aí eu levava para o trabalho para vender e foi aí que tudo começou. Então, no ano passado, em março do ano passado, por conta da pandemia, eu comecei a trabalhar de casa, home office, trabalhava com a confeitaria e cuidava do meu filho porque ele não podia ir para a escola, né? Porque a escola estava fechada. Então, foi aí que eu decidi sair do emprego para poder me dedicar à confeitaria e o meu filho. Aí eu entendi que a confeitaria seria a minha única renda, né? No caso, porque assim, largando a CLT, a gente larga aquele emprego fixo, aquele salário ali garantido todo mês, né? Então, essa foi a principal dificuldade, assim, dessa incerteza de saber será que eu vou conseguir arcar com as minhas despesas ou não. Hoje, depois de um ano, né? O que me traz mais satisfação é ver que eu estou feliz, que deu certo e saber que tantas pessoas se realizam comendo meus doces, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho pedidos não só aqui da minha cidade, como cidade vizinhas e até outros estados de pessoas que entram em contato comigo pedindo doces para presentear alguma pessoa que mora aqui na cidade. Hoje, ela é graciosa, ela é administrada, né? Tudo por mim. É eu que faço a divulgação, eu que faço as compras, eu que atendo os clientes, eu que trabalho com a produção e, graças a Deus, tem dado certo. Assim como Grace, Jéssica também decidiu há alguns anos empreender. O desejo de ter um salão de beleza veio por conta de uma dificuldade que enfrentou desde a sua infância, a de encontrar profissionais que soubessem lidar com o seu cabelo. Sendo assim, seu salão de beleza foi a forma que Jéssica encontrou de atender a uma expectativa que ela tinha e que muitas outras mulheres também têm. Eu sou Jéssica Siqueira, especialista em cabelos crespos, cacheados e ondulados e dona do Bela de Raiz. Eu comecei atendendo no fundo da minha casa. As primeiras clientes eu atendia a domicílio, indo na casa delas, lavando o cabelo no tanque. E essas clientes foram me inspirando a buscar novas formas, buscar novos produtos. Então eu fui atrás de equipamento, o primeiro lavatório. E aí eu comecei a atender dentro da minha casa, depois eu comecei a atender dentro de uma empresa, depois eu comecei a atender dentro de um salão de uma amiga, num espaço bem pequeno. Um dia eu percebi que o meu sonho não cabia mais ali dentro. Foi quando a gente alugou esse ponto. E ao chegar aqui não era nada como é hoje. Tinha um sofá simples, tinha um espelho só, onde eu imaginei que poderia ser mais bem estruturado, mais bem pensado. E hoje, por exemplo, eu não trabalho mais sozinha. Hoje nós somos uma equipe de 10 mulheres. 10 mulheres que também são empreendedoras, porque cada uma delas tem o seu sonho, tem o seu talento, tem o seu negócio. A especialista em unha, a especialista em trança, a especialista em terapeuta capilar, em corte, coloração. Então ir agregando, ensinando o que eu sei sobre cachos, sobre o meu nicho de negócio, juntando o talento de cada uma delas e agora nós somos uma família. Então o que começou lá no fundo do meu quintal, o que começou por uma necessidade de uma menina que não achou um salão para atender, girou agora um negócio que sustenta muitas famílias. Jéssica tem visto resultados muito positivos através de seu trabalho, como é o caso de Sara, cliente que recuperou sua autoestima ao conhecer o salão. Eu sou Sara, Sara Quirino, e eu conheço o Bela de Raiz desde junho de 2019. E aí eu conheci a Jéssica, primeiro eu conheci a Jéssica e eu tinha problemas com autoestima relacionada ao meu cabelo, devido às coisas que eu já passei na minha infância e de vir de uma família que não sabia cuidar do meu tipo de cabelo. Eu tinha medo sim de ir em outros salões e me sentir confiante de vir aqui no Bela de Raiz, porque quando eu conheci a página da Jéssica, eu entendi que quando eu chegasse aqui, ela ia fazer exatamente o que eu pedi para fazer no meu cabelo, ela não ia cortar mais nem a menos e uma coisa que me deixou muito feliz, eu saí daqui desde a primeira vez com o cabelo do jeito que ele é, cacheado e seco. Eu não precisei fazer uma escova e sair daqui com a minha identidade diferente do que ela é. E isso me trouxe muita confiança. Eu me sinto parte da família Bela de Raiz, desde o início, me sinto muito acolhida aqui. Quando a gente vem, não é só cortar o cabelo, por trás de todo o cabelo tem uma história. E aqui eu me sinto ouvida. Elas me escutam, me atendem. Eu tenho na Jéssica um exemplo de pessoa. Ela sempre dá conselhos no Instagram, na página do salão. E isso para ajudar na autoestima da gente, nas coisas que eu já sofri quando eu era criança em relação ao cabelo. É muito bom estar aqui, é muito bom. Nesse dia tão especial, essas mulheres nos fazem relembrar a importância de valorizar o que elas são e o que elas representam para nós. Essas mulheres nos inspiram. Ser mulher é bem plural, assim, né? Ser mãe, ser esposa, ser confeiteira, ser dona de casa. Ser mulher para mim é ter o poder de tornar algo simples em algo grande, em algo relevante. Ser mulher para mim é a maior criação de Deus. Eu acho que nós mulheres somos seres divinos e a gente já tem a beleza por natureza. A autoestima me dá confiança para ir onde eu quero, conquistar o que eu quero, o meu espaço no mundo. Eu acho que nós somos seres divinos e divinos e divinos e divinos e divinos.